Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo produzido, mas ele vai ser de um grande pensamento que eu tive e eu quero que vocês pensem na sua vida também. Então assiste até o final desse vídeo, já deixa o seu like aqui e se inscreve nesse canal. Oi, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou a Carolina, professora de macramê, e hoje a gente está bem diferente nesse vídeo. Por quê? Porque eu estou aqui na minha casa, como você pode estar vendo aqui, é uma geladeira na minha casa. E minhas crianças estão todas dormindo. Porém, eu queria falar um assunto importante aqui para vocês, que é como que você pode ser uma artesã de sucesso. Então vamos lá, quais que são as três coisas que você deve fazer para você ser uma artesã de sucesso. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é que uma artesã de sucesso tem a mente blindada. O que isso significa? Significa que você vai sofrer vários desafios na sua carreira, vai ter muita coisa que vai vir, muito problema, muitas situações, cliente devolvendo coisa, está caindo aqui no celular, cliente devolvendo produto, vários problemas que vocês vão passar, né? Como qualquer empreendedorismo. Mas você tem que ter a mente blindada. O que isso significa? Significa que você tem que... Deixa eu arrumar aqui. Pronto. O que isso significa, né? O que significa que você tem que ter a cabeça, pessoal, de uma pessoa que é vencedora, sabe? E não ter bloqueios, assim. Como assim, bloqueios, né? Hoje eu estou na minha casa, minhas crianças estão dormindo, elas estão de férias, tá? Então eu não consigo ter, né, minha organização em dia, não consigo ter meu ateliê em dia. Então, se eu fosse uma pessoa que tivesse a mente, sabe, trans... Sabe quando a gente fica, meu Deus, não consigo ver nada e começa a ter aqueles pensamentos negativos? Então seria eu essa pessoa. E olha só, hoje eu não estou no meu ateliê, não tenho estrutura para gravar o vídeo e eu estou gravando esse vídeo para vocês. Então o artesano de sucesso não deixa de fazer o que tem que ser feito, mesmo em situações controversas, né, que a gente fala. Vou até mostrar aqui onde que eu estou gravando, ó. Estou gravando aqui, ó, papel higiênico e um óleo. É isso aí, a gente não deixa de fazer o que tem que ser feito. E outra coisa, quando você for entregar uma coisa para o seu cliente, entrega com qualidade, tá? Esse é outro artigo de um artesano de sucesso, é ter um produto de qualidade e uma entrega de qualidade. O atendimento nem se fala, né? Então você tem que ser uma pessoa que é amigo do seu cliente, sabe? Quando você fala, oi, tudo bem? Ô, como que você está? Não sei o que. Você tem que ser amigo do seu cliente, sabe? Você tem que tratar ele bem como se fosse um seu amigo mesmo. Perguntar se ele está tudo bem, como que está a família. Sabe? Ter esse relacionamento. Por quê? Porque venda é conexão. Então você tem que se conectar com o seu cliente. Você se conectando com ele, ele não vai comprar de outras lojas, de outras artesãs, né? Somente pelo preço. Mas ele vai te enxergar com valor, tá? Então, assim, uma artesã de sucesso, ela tem um produto de qualidade. E ela preza por isso. Por quê? Porque quando a gente não tem um produto de qualidade, tem... As pessoas, elas começam a falar mal do seu produto. E elas começam a não divulgar o seu produto. Por quê? Eu tenho as sandálias de macramê que eu vendo, certo? E quando eu vendo as sandálias de macramê, as minhas clientes, elas divulgam o meu trabalho. Por quê? Porque a gente preza pela qualidade, pelo conforto, né? Então a pessoa, ela vai usar todos os dias. A gente preza por isso. Então quando a gente não entrega um produto de qualidade, as pessoas começam a falar mal do seu produto, uma artesã... Você não vai ser uma artesã de sucesso, né? Como que você vai ter sucesso se o seu produto não é de qualidade? Então, primeiramente, você tem que ter um produto de qualidade. O que que significa isso? Significa que sua sandália não vai desbotar, descolar, não vai arrebentar. Significa que seu macramê, ele vai ser... Tá em perfeito estado. Você vai fazer uma entrega perfeita pro seu cliente, né? Então, quando você for fazer um painel, digamos assim, você ir lá na casa do cliente e expor ele aonde você quer. Sabe assim, falar, ó, onde você quer que eu coloque esse painel, que eu vou colocar com você? Eu vou finalizar esse painel na sua casa. Por quê? Porque, pessoal, quando eu tava começando no macramê, eu muitas vezes não ia até o cliente, não finalizava o projeto. Então, quando eu chegava na casa do cliente novamente, o projeto tava virado do lado avesso. Quando tinha pena, essas coisas assim, quando tinha tassel, não tava penteado. Então, não era um produto que você via e passava qualidade, sabe? Então, a gente vai aprendendo isso, né? E a gente vai crescendo. E eu falo pra você que a gente vai crescendo. Por quê? Através dos seus produtos, né? Da sua embalagem também. De você se conectar com o seu cliente. E outra coisa. Quando você planta qualidade, satisfação, você vai colher isso também. Então, plante agora, através das suas redes sociais, através dos seus clientes. Mas, Carol, eu não tô tendo venda. Mas você tá plantando. Não tem como você plantar todos os dias e você não colher, tá? Então, muita aluna, muita artesã vem falar comigo e fala Carol, mas eu tô postando todos os dias nos stories, no feed. Mas eu falo pra ela, a questão é você plantar. Você tem que plantar todos os dias pra você colher. Não tem como você colher uma coisa que você não planta, sabe? Então, ah, mas eu quero que eu venda muito macramê. Eu quero ser uma pessoa que me ganha 4 mil reais, 2 mil reais no macramê. Mas eu pergunto, e aí? Você tem postado nas suas redes sociais, né? Você tem divulgado a sua marca? Como que você tem feito? E muitas vezes você não tem feito isso. Não é verdade? Então, como que você quer se tornar uma artesã de sucesso se você não faz o mínimo que tem que ser feito? O mínimo que tem que ser feito é você ter um produto de qualidade, uma embalagem de qualidade, uma embalagem que a cliente chega na casa dela e fala Que embalagem que é essa? E olha, não precisa ser uma embalagem tão personalizada não, sabe? É feito com carinho. Quando eu comecei, eu tinha umas embalagens assim que ela era... Eu pegava uma caixa do mercado e eu embalava com papel craft e eu desenhava na caixa umas folhinhas assim bem pequenininhas. E era isso minha entrega. Então, eu colocava ali dentro e eu escrevia uma cartinha. E é isso. Sabe? As pessoas, elas repostavam a cartinha. Por quê? Porque a gente faz com amor, né? Então, sempre quando você vai dar alguma coisa para o seu cliente, você tem que se perguntar, sabe? Se eu fosse receber isso hoje, eu gostaria de receber do jeito que eu estou entregando? Se você acha que sim e se você tem certeza que sim, tudo bem. Aí você está fazendo a coisa certa, a escolha certa. E aí, você fazendo produto de qualidade e tendo uma entrega de qualidade, Carol, mas eu, o cliente, mora lá no outro lado da cidade. Como que eu vou fazer? Contrata um motoboy. Vai até o cliente, sabe? A gente tem um negócio de ficar acomodado na nossa casa. Ah, mas é muito acomodismo, né? Como fala, a gente é muito acomodado. Ah, mas é que levado até o cliente. Ah, mas como que eu vou fazer aquilo? Ah, como que eu vou fazer isso? Ah, mas como que eu vou postar todos os dias? Ah, como que eu vou tirar uma foto boa? Ah, pessoal, se fosse por isso, né? Gente, eu nem estaria aqui. Por quê? É pesquisa diária, gente. É querer se desenvolver todos os dias. Querer ser melhor todos os dias também. Tem um passarinho que eu vou tentar aqui. Querer ser melhor todos os dias é o que realmente importa. Outra coisa também que eu falaria pra você, além dessas coisas que eu falo, que é fazer o que tem que ser feito, fazer o melhor todos os dias. Se melhorar todos os dias, não se comparar, mas se comparar com você, como que eu fui ontem, como que eu posso ser melhor. Entregar um produto de qualidade, uma embalagem de qualidade, você atender de forma amigável ao seu cliente. E outra coisa que eu quero falar com você também é você andar com pessoas prósperas, pessoas que têm sucesso na sua vida, sabe? Andar com essas pessoas é muito importante. Por quê? Porque normalmente a gente anda com pessoas que não gostam do trabalho, que são reclamadoras, né? Que estão toda hora reclamando e jogando aquelas expressões assim que se fala, nossa gente, o que que essa pessoa tem, né? Não é verdade? Então, normalmente a gente costuma andar com essas pessoas que são comuns, né? A gente diga. Que sempre andam reclamando. E a gente andar com pessoas que têm sucesso, a gente vai se moldando. Então, quanto mais pessoas você tem ao seu redor que reclamam, que não gostam do trabalho, que não façam o que precisam ser feito, Então, não façam o melhor todos os dias, né? Pra você ser melhor, pra ela se desenvolver, ler, estudar, se desenvolver, a gente vai moldando essa pessoa também. Então, quanto mais pessoas ao redor a gente tem medíocres, digamos assim, nós seremos pessoas medíocres. Então, quanto mais a gente tem pessoas de sucesso ao nosso lado, a gente vai começar a se desenvolver. Por quê? Porque a gente fala, nossa, mas ela tá tendo tanto sucesso, como que ela tá fazendo? O que que ela tá fazendo? Como ela tá fazendo? E a gente vai moldando essa pessoa pra gente ser essa pessoa também. Então, eu falo, ah, mas eu quero, eu não tenho pessoas de sucesso ao meu lado, não tenho pessoas que querem ter sucesso, se desenvolvam pra isso. Eu falo pra você, é, assistir pessoas que têm sucesso. Você, quando você assiste pessoas que estão dando certo na vida, é, assim, eu falo como eu próprio, sabe? Às vezes você tá me assistindo aqui e fala, nossa, mas ela tá com duas empresas agora, e há três anos atrás ela não era ninguém, tinha dois filhos na casa, tava sofrendo com ansiedade, não trabalhava, não estudava, não fazia nada, e daqui, né, depois de três anos, tá com duas empresas, com três, né? A gente tem três rendas agora. E como que ela fez isso? Como que ela se desenvolveu e conseguiu criar um ateliê, né, uma empresa que dá certo, que tem esse crescimento exponencial e que todo mês é uma empresa de sucesso, né? Como que ela conseguiu fazer isso? Como que ela é uma artesã e ela ganha tanto agora? Então, a gente tem que começar, não tanto quanto a gente quer, né, a gente vai conseguir, mas você tá vendo que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, e a nossa mentalidade vai mudando também? Então, quando você anda ou assiste pessoas que têm conhecimento, você acha que eu, né, no meu cotidiano, eu tenho pessoas que, assim também, eu não tinha, né? Antigamente, quando eu não tinha o meu time ainda, eu assistia muito, eu assistia muito podcast, eu assistia muito Joel Jota, Caio Carneiro, Paulo Marçal, né, Pablo Marçal, eu assistia, é, nossa, gente, eu assisto muita gente, é, Flávio Augusto. Pessoal, só pra finalizar, meu carregador tá aqui, ó, descarregou meu celular, mas eu vim finalizar aqui pra vocês, tá? Outra coisa que eu queria falar da artesã de sucesso, então, o que eu tava falando? Tava falando que você deve andar com pessoas que têm sucesso na sua vida, ou tá desenvolvendo a sua vida pra ter sucesso lá na frente. Outra coisa também, é, cara, eu não tenho como, então você assiste as pessoas que têm sucesso, tá? Então, você não vai ficar assistindo TikTok, você não vai ficar assistindo vídeos, assim, aleatórios. Você pode perder o seu tempo ali assistindo vídeos aleatórios, mas como que eu faço, né? Eu sempre, quando eu assisto esses vídeos aleatórios, do Reels, do, no TikTok, esses vídeos, assim, o que que eu faço? Eu vou passando os vídeos e tendo o olhar de como que eu posso reproduzir no meu comércio, sabe? Como que eu posso reproduzir no meu empreendedorismo. Então, isso que você tem que fazer. Você não tem que... Tá, mas você fala... Será que eu consigo fazer isso no macramê também? E como que você pode fazer isso no macramê? Sempre tenha um olhar estratégico, tanto nos stores, quanto no feed, quanto no Reels. Tenha um olhar estratégico pro seu negócio, tá bom? Então, outra coisa que eu quero falar aqui pra gente finalizar esse vídeo aqui, que foi um vídeo mais motivacional, né? Do dia a dia, não foi um vídeo muito produzido aqui pra vocês, não. Mas foi um vídeo que é bom você olhar, com um olhar de parar pra pensar na sua vida, sabe? Então, a última coisa que eu quero falar aqui pra vocês, deixa eu vir aqui, é que você tem que aprender a ser humilde, sabe? Então, quando você vai crescendo na sua carreira, você vai ganhando dinheiro, você vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai tendo empresas, vai... Você tem que olhar com humildade pras outras pessoas que estão começando também. Então, tenha esse... Seja humilde, sabe? Não trate as pessoas com arrogância. Não seja ignorante também, que isso vai te levar muito mais longe, tá? Lembre-se sempre que as pessoas começam também igual você começou. Então, quando você estiver lá na frente, assim, tendo sucesso na sua carreira, lembra desse vídeo, tá? E não seja egoísta e ajude as pessoas também que elas estão precisando, igual você estava precisando quando você começou, tá? Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e se inscreva também no nosso e-mail que a gente vai deixar aqui embaixo, tá? Se cadastra, que você vai receber todas as coisas que acontecem por aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo mais produzido pra vocês, tá? Tchau!